Não sabiam o que eu estava fazendo, jogando tênis, que eu devia estar lavando um banheiro, fazendo alguma coisa do tipo, lavando louça. Tipo, na hora, assim, você fala, cara, não é possível que... Estamos em 2024 tendo que escutar esse tipo de coisa, sabe? Caraca, que pesado. O que é feita? Gostei dela, hein? Gostei das palavras que estão nela. Nossa, não dá pra levantar. É isso aí, que toda mulher tem que enfrentar. Todos os perrengues, todas as dificuldades que a gente já passou, acho que ninguém nunca vai ter ideia. Perde um jogo, recebe coisas ruins. Ameaças de morte, ameaças na família. Às vezes, a gente vê o tênis masculino, a premiação é muito maior. Acho que essa raquete representa a força de todas as mulheres. Todas as mulheres estão fazendo pra tentar conseguir essa igualdade no esporte. Falta de incentivo, misoginia, desigualdade, intolerância, machismo. Uma empresa desse tamanho querendo apoiar o tênis feminino. Isso dá confiança, isso dá segurança pra gente. Ameaça! 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 Ameaça!